Olá, muito bom dia! Nessa quarta-feira que está aí brilhando em Belo Horizonte, eu digo pra você, hein? Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. O programa de hoje vai falar de cor. Cor, qual é a cor? Qual é a cor? Preto, negro. É a situação que está negra, a situação com a febre amarela. Preocupante, hein? E a febre, naturalmente, amarela. Olha as duas cores aí. Então, vou dar sinal verde pra essa pessoa que está aqui na bancada comigo. Pessoal sensacional, cidadão Eder, primeiro convidado aí, a minha esquerda, julgando com todas as pontas, né, Eder? É isso aí. Ótimo dia pra você, Péregris. Ótimo dia pras minhas amadas telespectadoras, para os queridos telespectadores, para os colegas aqui de bancada e principalmente pra você, que acordou mais cedo pra assistir o TV Verdade, ficará conosco durante essa hora que se segue. Que seu dia seja muito abençoado e leve. É isso aí, o bom dia também pra ela, modelo plus size, hein? Que coisa, plus size. Amanda Barros, tudo bem? Mãe empresária, está aí preocupada com a febre amarela que a gente vai debater aqui. Com certeza, bom dia, Péregris. Bom dia, pessoal da bancada, pessoal de casa. Vamos debater esse tema com a maior boa vontade que a gente precisa mesmo, né? Pois é, e aqui é assim, ó, se na esquerda tem um, na direita tem que ter o outro, hein? Ricardo, está aí o Ricardo Tavares, nosso advogado também de primeira linha. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Péregris. Bom dia aos integrantes da mesa, aos senhores telespectadores. Um dia abençoado, repleto de paz, saúde e prosperidade. Hoje vamos falar de uma matéria muito interessante. Pois é, uma matéria interessante que interessa muito a você e você tem que ter cuidado. Porque é um mosquitinho, mas ele tira vidas, né? O mais importante nesse momento é saber de tudo o que cerca essa doença que está assustando, não só os mineiros, mas boa parte do Brasil. Por isso, para esclarecer dúvidas, para te orientar, está aqui com a gente a Thaisa Drummond, que é a doutora, médica infectologista e diretora do Hospital Eduardo Menezes. Para ela, o nosso especial Bom Dia. Bom dia, Péregris. Bom dia a todos da bancada, a todas em casa. Espero poder colaborar e contribuir, sanando as dúvidas e respondendo aos colegas da bancada e aos telespectadores. Pois é, e você pode participar com a gente. Eu vou dizendo de uma vez, hein? Esse mosquito está fazendo uma festa, fazendo um carnaval aqui. Mas nós vamos acabar com ele. Por falar em carnaval, lembrei aqui, ó, Abaeté Folia. Oh, rapaz, aqui sim, a festa é sua. Abaeté Folia está rolando aí, ó. Vai, você pode participar com a gente. Um par de ingressos para o camarote oficial do Carnaval Abaeté Folia 2018. Gente, olha só quais são os convidados. El Chan, MC Kevinho, Henrique Juliano, Gustavo Lima, Denis DJ e Alexandre Peixe. Vai ligando então, 3209-0005. Você vai ligando e participando aqui com a gente. Você pode ir nesse carnaval aí, ó, que está agitando. O melhor carnaval com camarote na faixa para você. Você vai ver tudo isso aí com o TV Verdade bancando para você. Você é nosso convidado. Saca só. Vamos sentir um pouquinho do clima aí do carnaval com El Chan. Daqui a pouco a gente volta com o TV Verdade. E o assunto é sério, hein. Febre amarela. Amarela. Essa sim. É o Chan. Roda aí. Melhor que essa, gostou muito. Gostou qualidade. Gostou qualidade. Vocês, estamos de volta. E o assunto agora, febre amarela. Situação complicada. E a gente vai esclarecer tudo para você aqui, para você ficar tranquilo. Mas você também tem que agir. Tem que ter informação, mais atitude. E a solução do problema passa necessariamente pela sua ação. Pense nisso. Vamos conversar então com a doutora Thaisa Drummond. Doutora, infectologista, é a sua profissão, diretora do hospital, Eduardo Menezes. Pergunta para a senhora. É um surto o que está acontecendo? É uma epidemia? Vamos esclarecer a diferença. A gente já tem notificado e confirmado no estado de Minas Gerais alguns casos. E esses casos estão concentrados em algumas regiões de Minas Gerais. E o estado de Minas, já no último dia 19, já decretou uma situação de emergência para que as ações, tanto de vigilância quanto de assistência, sejam desenvolvidas e deflagradas para que a gente combata e consiga controlar o aumento e a disseminação desses casos. Você está sabendo aí. Febre amarela, todo mundo falando. E eu pergunto para a senhora então, para esclarecer também de uma vez. Existem duas fases dessa doença? Uma doença mais branda e a outra que seria mais grave, vamos dizer assim? Existe isso? Sim. É um vírus. E aí quando a gente pensa assim, vírus, sim. Aquela velha, aquela antiga história, às vezes a gente ir no hospital, ir no pronto-socorro e falar que tem uma virose. A febre amarela é uma virose. Só que ela tem algumas particularidades. Mais da metade das pessoas que vão se infectar, vão pegar a febre amarela, elas não vão ter sintomas nenhum. Ou vão ter sintomas muito leves. É mesmo? Pode passar em branco então? Pode passar em branco. Eu posso ter febre amarela sem saber que teve? Pode ter febre amarela sem saber que teve. Mas por que esse alarme todo então? É a fase grave que está acontecendo? Então, mas aí o que que acontece? Da forma que desenvolve com sintomas, que as pessoas são sintomáticas, a gente pode dividir entre as formas graves e a forma moderada. E o que que preocupa muito? Os pacientes com a forma grave da doença, mais de 70% desses pacientes podem evoluir para óbito. Então é uma doença com uma letalidade muito alta, né? As pessoas que tem a forma que a gente coloca grave, com alguns sintomas, com algumas alterações mais específicas no exame de sangue, elas têm uma chance muito grande de evoluir para o óbito. E é uma doença que não tem cura, ela não tem um tratamento específico. O único tratamento, a única coisa efetiva que a gente tem para combater e para evitar a febre amarela é a vacinação. Então eu pergunto, cidadão, o senhor já vacinou? Já, já vacinei. Quantas vezes? Eu vacinei duas vezes. Porque eu vacinei quando eu era funcionário público, era obrigatório, né? Eu fugia das dagulhas, mas estava lá alguém esperando na minha sala para me vacinar. Vacinou. E agora, na última vez que teve um princípio também de informação sobre a circulação da febre amarela, eu me dirigi ao Poço de Saúde, Poço de Saúde aqui do Orto. Fui muito bem recebido. Teve até uma moça que segurou na minha mão lá que estava preocupada. Te ajudar? É, que eu estava comigo. Mas me fui muito bem tratado e me vacinei. Estou, tenho certeza, garantido. Porque, ô Pérex, brasileiro tem mania de fazer brincadeira com coisa séria, né? E principalmente com uma doença tão grave quanto essa. Quem vai pagar para ver se a forma vai ser branda ou se vai ser da brava que mata? Você tem uma opção. Você pode brincar com isso ou passa de leve ou você vai morrer. Eu digo para você, é verdade. É dever verdade esclarecendo para você. Pois é, aí eu quero saber também da Amanda Barros. Você que é mãe, preocupada, já vacinou as crianças, já vacinou o seu marido? Sim, na minha casa estão todos imunizados, Pérex. Como o doutor, como o cidadão Eder falou, duas vezes, que foi há 10 anos atrás, eu viajo muito, vou para a região rural também. Quando teve agora, 2016, o princípio falando sobre a febre amarela, eu me vacinei novamente. E eu tenho uma dúvida, doutora. Nós que vacinamos, qual que é os sintomas brandos ou os mais difíceis da gente poder pegar essa doença? Os agressivos, né? Ou os mais agressivos. Quem se imuniza, ela não está 100%, né? É imunizada. Mas explica para a gente, até para o pessoal de casa saber também, os benefícios da imunização. A vacinação para a febre amarela, já seguindo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde aqui no Brasil também, ela é definida que uma dose apenas é suficiente e já garante uma proteção para o resto da vida. Então, não há mais aquela recomendação da revacinação de 10 em 10 anos. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma reportagem há muito tempo sobre um pessoal do exército que estava indo para o Haiti, se eu não me engano, e aproveitei e tomei a vacina. Falei assim, ó, você está imune por 10 anos. Fui tomar a segunda, não precisou. Isso. Então, essa recomendação já fazia parte do calendário da Organização Mundial de Saúde e desde o ano passado o Ministério da Saúde no Brasil também adotou essa mesma recomendação, que é uma recomendação nacional. Então, é o que a gente coloca. Uma vez vacinado, a pessoa está imunizada. A proteção da vacina, ela é muito alta, ela é muito grande. A gente não pode afirmar 100%, porque na medicina, na ciência, nada é matemático, mas a gente pode dizer que ela chega acima de 90% de proteção. Então, é uma proteção, é uma garantia e uma segurança muito grande que dá para a população e para a gente para que a gente se imunize e tenha esse cartão de vacinação em dia. Não só a vacina da febre amarela, como todas as vacinas, né, gente? Que são oferecidas pelo sistema público de saúde. A gente tem acesso a elas em todos os postos de saúde, na atenção básica. Então, manter o cartão de vacina das crianças e nós adultos também em dia, acho que é um dever de todo cidadão. O doutor Ricardo, que tem sítio lá na região de Macacos, ele está doido para fazer uma pergunta, mas antes, a senhora vai ter que esclarecer. Primeiro, saber se está vacinado, hein, doutor? Estou. É, está vacinado de... Eu fui fazer um trabalho perto de onde você esteve, Beti. Eu fui à República Dominicana fazer um trabalho lá e fui ligado a vacinar. E estudando, lendo um pouco, eu também cheguei à conclusão que uma dose única bastaria. Eu já vacinei há uns anos atrás, mas não precisou. Pois é, e agora eu digo que a Amanda fez uma colocação muito importante, que ela não vai passar em branco, Amanda. Sim. Porque é o seguinte, tem o assintomático. Isso. O assintomático, mas tem o pessoal que sente. E sente o quê? Dor, febre? Os sintomas mais comuns são os sintomas característicos das viroses de uma maneira geral. Febre e febre alta, que dura até no máximo sete dias. Dor no corpo, que a gente caracteriza como mialgia. E principalmente dor de cabeça. Pensa, aquela dor atrás dos olhos, que o paciente coloca a mão no olho, a gente aperta assim e dói. Além disso, náusea, enjôo no estômago. Lembra uma sinusitezinha assim? Lembra? Pode lembrar. Pode lembrar assim, mas não é só isso. Tem que ter a febre e mais esses sintomas associados. Então pode ter enjôo, vômito, dor nas costas, que a gente chama de dor lombar. Além de manifestações hemorrágicas. Pode ser um pequeno sangramento na gengiva, um pequeno sangramento no nariz e sangramentos maiores. Além da coloração amarelada da pele ou ao redor dos olhos, que é o que a gente chama de icterícia. E foi o que tanto estigmatizou a doença para ela ser caracterizada como febre amarela. Doutora, eu tenho uma, não é uma dúvida, mas eu gostaria que a senhora esclarecesse para os nossos telespectadores. Eu tenho uma casa, como dito pelo meu amigo Pélicos, lá na região de macacos, o nome já diz, né? E começaram a aparecer os miquinhos, os macacos, morrendo. E algumas pessoas, infelizmente... Desavisados. É. Desavisados. Estavam trucidando os macaquinhos porque achavam que eles eram, que é, que eles são os responsáveis por essa febre amarela. Como é que é isso? A gente tem até imagens aí do... Os macacos foram mortos também em outros estados, né? Rio de Janeiro está aí, ó, para confirmar. Agora, tem uma informação importantíssima com relação aos macacos, né? E quando se mata o macaco pensando que está se penalizando por questão do mosquito, que é o mosquito que transmite, não é o macaco, complica para vocês, né? Que trabalham contra essa doença. O que que acontece? Quando o macaco, ele não tem culpa de nada, e o macaco, ele funciona como um sentinela para a gente, um aviso para o serviço de vigilância epidemiológica, para o serviço de organização das medidas, né? Que precisam ser tomadas. Então, quando a gente encontra um macaco morto em mata, em local de trilha, a recomendação é que esse macaco seja encaminhado para verificação, para a gente ter descobrido o que aquele macaco morreu. Se a gente identifica que aquele macaco morreu de febre amarela, a gente consegue identificar que o vírus está circulando ali. É uma situação. Porque ele é um vírus, gente, que a gente coloca como silvestre. Ele é uma doença da mata, ele é uma doença dos bichos, transmitida por mosquitos que estão na mata, que é o que a gente está vivendo agora. Então, o macaco, ele funciona para a gente como... para dar o alerta. Se a gente começa a matar os macacos, esses macacos, até a gente identificar que a causa da morte não foi a febre amarela e não foi alguma outra doença que ele possa ser o... dar o alerta para a gente, a gente perde um tempo. E aí a gente tem percebido que muitas vezes a população está dando chumbinho, outros venenos para os pobres dos macacos. E aí quando a gente vai fazer a análise dessas... fazer o estudo, a gente está percebendo que não é. Então, está errado por duas formas. Porque atrapalha, atrapalha o Estado, atrapalha as ações de vigilância e penaliza o animal e isso é um crime, né? O animal, na verdade, tem a função de ser amigo do ser humano, né? Até a campanha... O que aconteceu aí essa... É porque eu somei, né? O que acontece? Se a pessoa está no lugar aqui e começa a fazer mal para os bichinhos, vocês vão deslocar uma equipe para aquele lugar, aqui. Isso. Aí pode ser que a febre amarela esteja aqui. Aí então você que matou os bichinhos aqui, deslocou uma equipe desnecessariamente para cá. E essa aqui que precisava não foi socorrida. Então você pode matar um monte de seres humanos por causa de uma informação errada. Sim, e é importante para a gente, aonde a gente já identifica que a gente tem as episotias, que é o nome técnico, que a gente consegue colocar que a gente tem macaco doente, a gente tem que intensificar a vacinação naqueles locais. Então a política de vacinação ali, e às vezes são áreas rurais, de difícil acesso, é de ir até a casa das pessoas. Então a gente precisa intensificar, porque o vírus está realmente circulando ali. Então o macaco, ele ajuda a gente. E essa ecterícia que a senhora falou, é aquele amarelo que dá no corpo, né? Isso. É a mesma tirícia que o pessoal do interior fala, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É porque ataca o fígado? Sim, ele é um vírus que... Ele é hepatotrópico, que é o nome técnico que a gente usa. Como é que chama o treino? Hepatotrópico. Esse é? Eu vou falar isso para a minha mãe e vou ganhar aquela gelatina hoje. Esse é bom para fazer aquela joguinha de forca, né? Agora, tem até campanha a nível de WhatsApp, realmente, né? O pessoal pedindo para não matar os macacos, etc e tal. Aí, ó, está aí, ó, para você conferir. Isso é informação, isso é conhecimento. Tem também uma mulher que apareceu no meu WhatsApp aí, falando assim, ah, vou lá tomar a vacina. É a vacina, mas tem que vacinar o macaco? Mas por que eu estou indo? Se é o macaco, tem que vacinar uma coisa meio... É, gente. Então, antes de tudo, gente, informação. E a gente está passando isso para você aqui. Agora, no combate ao mosquito, né? Tem gente que toma própolis, tem gente que passa o repelente, tem gente que passa alguma coisa no corpo para espantar o mosquito, que é o transmissor, que é o nosso inimigo. Vale de alguma coisa? Ou o recomendável é só o repelente mesmo? Olha, o recomendado é vacinar. Para a febre amarela, o recomendado é vacinar. Prevenção. Diferente da dengue, diferente da zika, da chikungunya, a gente não tem vacina para a gente dizer que elas são efetivas e fazer vacinação em massa. Febre amarela tem vacina. Então, a recomendação é vacinar. Agora, todas as outras coisas, o uso repelente é importante, porque protege do Aedes aegypti, por exemplo, que transmite dengue, zika, chikungunya, que a gente não tem vacina. Agora, própolis, citronela, essas outras coisas, não tem nenhum embasamento científico, sabe, gente? Tem um estudo, começam essas informações a circular nas redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu acho que tem informações que são positivas, como a questão dos macacos, aqueles informes, mas começa a ter muitas informações descabidas e sem propósito que acabam atrapalhando mais do que ajudando. Então, quer usar própolis, quer tomar um própolis, quer acender a vela de citronela, enfim, faça, mas vacine-se. Outra dúvida também que eu tenho, esse surto, isso tem a ver com alguma degradação ambiental? O que a senhora pensa a respeito disso? Tem a ver? Eu até recebi isso, né? É bem provável, não é? Mas, pô, Pai, você começa a desmatar, naturalmente. Eu não penso da degradação, eu penso principalmente da nossa região, o que eu acho que fica claro, que a área silvestre e a área urbana, elas estão muito próximas. As cidades cresceram muito e a gente tem condomínio, a gente tem mata, a gente tem a fazendinha ou aquela família que tem um sítio, mas que é muito próximo da cidade. Então, os limites, eu acho, hoje em dia, eles são outros. Então, não adianta a gente pensar que a gente tem suspeita de ter tido casos, por exemplo, em Casa Branca, Casa Branca está do lado de Belo Horizonte, e Nova Lima na questão da área rural de Nova Lima. O Parque das Magabeiras... Brumadinho, Brumadinho. O nosso Parque das Magabeiras, que é uma atração turística, tem que ser fechado. É, está em investigação. Doutor, mas eu fiz essa pergunta. Esse pessoal do WhatsApp aí, eu já tenho uma birra de WhatsApp, ô trem do capeta, é o tal do WhatsApp. Agora, olha, o WhatsApp às vezes pode realmente trazer coisas que não têm referência, mas ajuda demais. É uma informação que corre rápido, cidadão. Se quer ajudar, vá para a página do Brasil do Hospital, uma bela ferramenta, bom termo, e faça isso. Mas a pessoa tem que saber filtrar. Mas a pessoa não filtra. Cidadão, transmite mais notícias. Coisa ruim. Agrega mais o pessoal do WhatsApp. É um instrumento muito bom, é um instrumento de comunicação, de sociabilização, agora, tem que ser bem usado, como a rede social em geral. Você tem uma pergunta aí, né, Amanda? Eu tenho. Amanda, uma pergunta interessante, eu gostaria de saber também essa diferença. Eu estava conversando mais cedo, mas surgiu uma dúvida, a senhora pode esclarecer para a gente. O mosquito, ele é o mesmo da dengue, transmissor da febre amarela? Desde 1940, o Aedes aegypti não transmite febre amarela no Brasil. Então ele já transmitiu. Já transmitiu, que é a chamada febre amarela urbana. A febre amarela urbana, transmitida pelo Aedes aegypti, funciona da mesma forma que com a dengue. O mosquito pica uma pessoa com o vírus, depois pica outra pessoa que não tem o vírus e contamina. Isso não acontece desde a década de 40. Todos os casos que nós temos são casos da febre amarela silvestre, que é transmitida por um outro mosquito, que é o hemagogo. Ele olhando... É mais um para a forca? É, mais um. O hemagogo não é hemagogo, né? E os sabetes, que são mosquitos de mata. Que são os transmissores. Eles são mosquitos que, diferente do Aedes, não são mosquitos que a gente vai combater e exterminar. Eles são mosquitos que estão na mata. Eles estão na natureza. Eles estão na floresta. Doutora, e como é que está o índice de vacinação? Como é que a população tem aceito isso? Tem frequentado, tem ido? Tem, que massa. É, a campanha, a vacina está disponível nos postos de saúde. Em 2017, a gente teve casos, né? Teve um grande número de casos em algumas regiões de Belo Horizonte e foi intensificado essa orientação e essa campanha de vacinação. Mas, infelizmente, acho que a cultura do brasileiro de, às vezes, não levar algumas coisas assim, deixar para depois e depois eu vou lá. Então, agora, nesse momento, nesse momento em que a gente já tem muitos casos confirmados, muitas pessoas estão procurando os postos de saúde ao mesmo tempo. E isso pode gerar alguma espera, alguma fila, mas tem vacina em Minas Gerais para todo mundo. Eu vi uma estatística muito triste. Diz que os homens, entre 35 e 45 anos, têm a maior rejeição em tomar a vacina. Isso procede? Procede e a gente tem um dado matemático para poder comprovar isso. Quase 80% dos óbitos confirmados, tanto nos casos de 2017, quanto nos casos agora de 2018, estão nessa faixa etária entre 20 e poucos e 40 e poucos anos. É, que coisa. É a minha faixa. E são homens, a grande maioria. Pois é, olha só. Isso é uma prova. Atualmente, a cobertura vacinal acumulada de febre amarela em Minas Gerais está em torno de 82%. Então, isso é um índice relativamente satisfatório, né? Sim, mas tem que chegar no mínimo a 95, né? Agora, faltam mais de 3 milhões e meio para ser vacinado. É muita gente. Eu acho que o que chegar é a 100%. Exatamente. É 100%. É 100%. Eu só espero que o pessoal vá procurar os postos de vacinação de forma ordeira. Que não aconteça igual está acontecendo em São Paulo. O cara está num lugar que nem se fala em febre amarela. O cara está lá enchendo. Vai gostar de fila, assim, igual o paulista. E depois fica gritando. Queremos, assina! Queremos! Para com isso, gente. Vamos fazer uma coisa ordeira. Vamos tratar isso como uma coisa séria. Seriedade. Você tem a oportunidade. Vai lá se vacinar. Agora, você pode ter a oportunidade de ir para o carnaval aí. Está chegando, né? Lembrando, não sei se a doutora me corrija se eu estiver errada. Essa vacina só está 100% bacana a partir do décimo dia que você tomou a vacina. Então, se você vai para o carnaval agora, não vai deixar para chegar na sexta-feira de carnaval, vacinar e depois vir reclamar. E achar que está imunizado. Olha, eu acho que esse pessoal que... O Eder está citando aí que nós queremos vacina. Sabe por quê? Porque aquilo lá é uma bagunça. Essa é a verdade. Não, não. É um direito. É um direito do cidadão tomar a vacina. Isso é chato. E é obrigação do governo. Mas não deixa um limite diário também. Não, deixa eu só esclarecer. A gente teve uma reunião ontem na Secretaria Estadual de Saúde e há vacina para toda a população de Minas Gerais que precisa ser vacinada. O que tem acontecido é, há uma procura ao mesmo tempo de todas as pessoas querendo se vacinar. Então, não dá. A gente precisa organizar isso. E há pessoas que não têm indicação de estarem se vacinando, se revacinando e elas insistem nessa revacinação. Então, as equipes de saúde, nos postos de saúde, estão orientando, tentando orientar nas filas para conscientizar e para que as pessoas entendam quem tem que vacinar, quem não tem que vacinar, para que a gente minimize, diminua esses tumultos. E essa orientação aqui tem surtido efeito? O que a senhora tem percebido? O aumento da demanda nos postos de vacina, isso é gritante. Chega a campanha no último sábado, os postos em Belo Horizonte abriram todos e a procura foi intensa durante todo o dia. Sim. Todo mundo muito bem atendido. E o hospital não precisa vacinar e que procura os postos. Todo mundo, eu não vi nenhuma reclamação. O hospital Eduardo Menezes, que sabe, conhece muito bem, inclusive, né, está trabalhando lá e tudo mais, a pergunta agora, está recrutando gente para poder trabalhar nessa campanha? É, eu sou a diretora do hospital e o hospital a gente está muito voltado para as questões da assistência mesmo, de nos organizarmos para estarmos dando assistência a esses pacientes. E quando o governo chega e fala assim, bom, agora, caso da febre amarela, decretado estado de emergência em Minas Gerais, o que muda? É, o governo consegue ter algumas liberdades maiores de desempenhar algumas ações, fazer alguns repasses de recursos para alguns municípios. Sim. Então é uma questão mesmo de políticas, para desencadear as políticas públicas. Então é uma, há essa necessidade. Quem pode e quem não pode vacinar, doutora? Isso que eu ia perguntar. Quem pode e quem não pode vacinar. Vamos fazer a seguinte, vamos chamar o povo na rua, porque o povo também tem que participar do programa, porque aqui é a TV Verdade e a TV Verdade é feita para o povo e com o povo, tá ok? Vamos ver a pergunta que a gente tem para a senhora aí, vamos lá, pode rodar. A minha pergunta é se mulheres grávidas ou que estão amamentando podem ou devem tomar vacina para a febre amarela. Mulheres grávidas em locais como Minas Gerais, onde a gente tem casos confirmados e vários casos, devem se vacinar. A amamentação, se ela estiver amamentando, deve ser suspensa durante 10 dias, tá? Eu estou recebendo aqui um comunicado de uma pessoa que se diz enfermeira e ela falou que trabalha há 17 anos nos maiores hospitais de Belo Horizonte. Ela cita a diferença da febre amarela, né? Ela falou do surto, mas ela fala também da doença que não é rara, que não é popular e a que não é grave. Essa aqui é branda que ninguém sente os sintomas e passa a estar em branco. E ela fala que a maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra a febre amarela. Até grifei aqui. É, a febre amarela você só vai ter uma vez. Ela fala assim, eu tenho certeza. Aí você cria imunidade. É uma vez só. Você cria imunidade também, né? Beleza. Ela fala o seguinte... Ela fala o seguinte, eu tenho certeza absoluta que tudo está sendo manipulado para criar um medo na população, assim como fizeram em 2009, com a tal gripe suína, que ninguém fala mais disso. Isso é falta de informação. Isso é querer causar confusão, né? É, eu acho que não há... Muito pelo contrário, assim. Acho que o nosso... É estranho vindo de quem é da área da saúde, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as informações e... Principalmente... É, o número de casos existe. Hoje saiu o boletim da secretarista do Álvaro Meidires, devem já ter passado para vocês atualizando os dados. E todas as medidas e os alertas que estão sendo dados, estão sendo dados porque eles são realmente importantes e necessários. Doutor... Nada além disso. Só um instante, doutor Ricardo. Quais doutor? Eu percebi ali, o Pérex quando começou a ler, Isso ali é típico do maldito WhatsApp. Anda, na rede. Eu já trabalhei em vários hospitais de grande porte. A conversa fiada é a mesma. Pelo amor de Deus, nós estamos numa situação de coisa séria. Você vai repassar alguma informação que chegou no WhatsApp, Facebook, mensagem, mensagem de fumaça, menscarta, qualquer coisa. Pelo amor de Deus, entre no site da Secretaria de Saúde. Basta se informar. Ontem o Rogério Machado me mandou uma mensagem. Me falou que eu estava na página do museu. Nem existe o danado do museu. Para de ficar mandando essas mensagens. Nós estamos falando com coisa séria. Então não fiquem brincando. A população tem que fazer a parte dela. Lembrando lá do lado da dengue, aquele problema da dengue. Aquilo lá, a maioria dos fogos da dengue estão dentro da casa das pessoas e a pessoa não cuida. Você joga lixo, acumula água lá. Então a população tem que fazer a parte dela. Lembre-se, pessoal. Ô, Pérex, você lembra aquela tsunami que teve lá no Japão? Sim. Matou. Mas fez a barreira. Mas destruiu o país, parte do país. Quando anunciaram que vinha tsunami, os japoneses estavam lá ordeiramente, um atrás do outro na fila. Não teve gritaria. Não temo queremos sair daqui. Não teve coro. Não teve alarme. Não teve mensagem falsa. Parem. Tenham consciência. Vamos agora. Se você tem uma informação para passar, pegue na página do governo lá na FEMIG e entra lá. Tem um monte de informação lá. Veja se é verdade antes de repassar. Cidadão, e nós mães, a gente tem que se responsabilizar. Doutora, eu tenho algumas amigas que elas ignoram essa campanha, essa doença e não querem vacinar os seus filhos, ou por ignorância, ou por falta de aviso. Vamos passar. Me fala o seguinte, a mãe que não imunizar o seu filho e caso ele pegue, seja picado pelo mosquito e tenha febre amarela, ou morra, ou esteja em tratamento, a mãe, ela se responsabiliza? Ela é responsabilizar? Os pais são responsabilizados por essa imprudência, que para mim é imprudência, porque eu acho, mãezinhas, todo mundo vacinando a sua família. Eu acho isso imprudente. Ela pode ser responsabilizada por alguma coisa? Eu não sei se legalmente há algum caminho disso, mas eu acho que a maior responsabilidade vai ser a culpa que ela vai viver para o resto da vida, de ter sido responsável pela morte de um filho. Mas de vista em pessoa, eu acho que a condenação maior que essa, eu acho que não tem. Mas a lei é claro. Mas há alguns mecanismos legais, por exemplo, as escolas, elas são obrigadas a solicitar o cartão de vacina e cobrar esse cartão de vacina das crianças. Então, a gente tem alguns mecanismos legais de estar, para tentar monitorar e acompanhar essa questão. Eu sou da opinião que vacinar não é uma opção, assim, é uma obrigação. É uma obrigação. A senhora vai ter problema com mãe nesse sentido? A senhora trabalha diretamente nesse caso, infectologista? É, eu não, eu sou infectologista, mas sou infectologista adulto, então eu não lido diretamente com crianças e então não lido diretamente com as mães. Mas sabe de algum caso? Mas a gente tem, e sou mãe também, então convivo com outras mães. Então, a gente sabe que existe essa discussão, mas eu acho que agora, com tudo isso que a gente está vivendo, a gente vendo as pessoas que não foram imunizadas morrendo, eu acho que a gente precisa rever e repensar esses conceitos. A vacina, ela é muito segura, o registro, o relato de casos, de complicações, é de uma complicação grave, que a gente possa colocar, em 500 mil, então o risco é muito baixo. Doutora, e os danos colaterais de uma vacina? Porque eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, isso é a própria, aquela enfermeira que eu citei aqui, agora, pouco, febre amarela. Na bula da vacina contra a febre amarela, você falou que está na bula, você vai confirmar se está, não está. A vacina nem tem. Consta como reações e danos colaterais, meningite, síndrome de Guillain-Barré e encefalopatia. Essas são as complicações graves, você pode ter 1 em 500 mil. 1 em 500 mil. É muito pouco. É o estimado. É muito pouco. Como qualquer medicamento, você pegar a bula de qualquer remédio, e você for ler a bula de qualquer remédio, tem os efeitos colaterais leves e existe lá, efeitos colaterais graves. Qualquer medicamento, pode, existe um risco de um efeito, é uma droga, gente, que a gente pode ter acontecido um registro no mundo, mas está aqui, não é isso? A literatura, a ciência, ela precisa registrar isso. Eu tinha uma namorada que era médica que sempre falava que quem lê bula de remédio não toma remédio. Uma vez ela me deu um para tomar, que um dos das possibilidades era a morte súbita. Você fala com ela que ela está equivocada porque eu leio todos e tomo, viu? Mas é, mas que, não, um dos efeitos colaterais lá era a morte súbita. Eu tenho uma outra dúvida, doutora. E quem é doador de sangue? Como é que procede? Então, vamos lá. A gente tem orientado para quem for vacinar, que doe o sangue antes, porque após a vacinação, o Hemominas solicita um período de 30 dias para poder, essa pessoa, doar o sangue. Agora, quem já vacinou no passado, deve procurar os postos de coleta do Hemominas para fazer doação de sangue, porque no paciente, aqueles pacientes que a gente colocou no começo, que evoluem para a forma grave, eles demandam de muita transfusão, seja de plaqueta, seja de plasma, são componentes do sangue. Então, a gente está demandando muito do Hemominas e vai precisar demandar da população a questão da doação. Doutora, a informação aqui. Com o objetivo de ampliar a proteção da população, a Prefeitura de Belo Horizonte informa que a partir dessa terça-feira, que é ontem, os parques Roberto Boulermax, mais conhecido como Parque das Águas e o Agilpio Sobrinho, estarão fechados para visitação. Aí eu pergunto, é necessário explicar o ciclo silvestre do mosquito? É preciso? A gente falou um pouquinho antes, então, eu acho que o ciclo urbano ficou claro, que é o do Aedes aegypti e que a gente não tem desde a década de 40. Agora, o silvestre, que é o que a gente tem agora, a gente tem aqueles dois mosquitinhos com aqueles nomes complicados, que estão lá na mata e eles habitam as áreas que a gente coloca como de mata, rurais, e esse mosquito, ele pica o macaco. E aí ele fica infectado, e aí ele vai e pica a gente. Quem transmite é o mosquito. Não é o macaco. O macaco não transmite nada para a gente. Só que essa transmissão do ciclo silvestre não funciona de pessoa a pessoa. Diferente do ciclo urbano, que é o que a gente não tem desde 1940. Pois é, olha só, o macaco é importante, a gente sabe, o mosquito está aí. E o ciclo de vida desse mosquito, como é que é? É igual o do Aedes? Como é que ele surge? A grande questão é que uma vez infectado, esse mosquito está infectado para sempre. E a forma de combate para o mosquito? A gente picando o macaco doente. Ah, picando o macaco doente. Ele pica o macaco, de um macaco para outro ele transmite. Igual o Aedes para a gente. Para a gente, ele pica o macaco doente, uma vez picando o macaco doente, ele está infectado. E aí ele pode picar as pessoas e transmitir. Esse mosquito a gente não combate, foi o que a gente colocou. Ele é igual, seria a mesma coisa que a gente exterminar, sei lá, as girafas, vou dar um exemplo assim. Esse mosquito faz parte da nossa fauna, né? Ele faz parte das florestas, ele faz parte da natureza. Não é uma... Diferente do Aedes. Doutora, eu escutei um papo. Eu escutei um papo que eu não sei se procede. Diz com esse problema da barragem, lá para a Mariana, né? Coitado da população. Diz que com isso, parece que houve perda de alguns animais, que esses animais... Eu acho que foi o que você colocou antes, acho que isso precisa ser discutido. Acho que qualquer coisa que envolva devastação, que não mudança na estrutura do local, que derrube a árvore, o ciclo... Óbvio que isso causa uma alteração no ciclo de vida dos animais, dos peixes. Dizer que isso diretamente teve alguma contribuição... Não sei se não tem nada, mas assim, eu tecnicamente não consigo te responder. Doutora, eu queria saber... Foi isso que eu recebi lá, toda hora recebo essa notícia, já está enchendo a paciência. Mas observe, o Espírito Santo não tem febre amarela. Apareceu lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, está longe. Opa, não tem esse ano, porque o ano passado foi uma loucura. Não, esse ano. E por que não tem esse ano? Eu estou te falando porque eu vi uma pessoa que foi entrevistada e ela falou, eu tomei vacina o ano passado lá em Vitória, porque lá foi um caos. Porque lá era uma área de risco, né? Ela tome vacina. Lá chegou a ser uma área de risco, agora não é mais. Não é mais. Tem alguém que vai viajar aí, quer fazer pergunta? Área de risco? Pode colocar na tela que aqui é verdade, meu filho. Aqui o povo fala. Quem não mora e nem vai viajar para uma área de risco, precisa tomar uma vacina? Não, mas a questão é a seguinte. Belo Horizonte, Minas Gerais é a área de risco. Nós estamos na área de risco. São Paulo agora é a área de risco. Então... Todos os mineiros... Então fica difícil. Se a gente está em Minas, a gente tem que procurar a questão da vacinação, principalmente nos locais, nas cidades, nas áreas, onde a gente já tem casos confirmados. Doutora, mais cedo a senhora falou que tem pessoas que não precisam ir aos postos, que estão enchendo os postos, que não precisa tomar a vacina novamente. Essa pessoa insistente, ela às vezes não leva o cartão dela correto. Ela fala que esqueceu e parece que o posto é obrigado a vacinar aquela pessoa que está sem cartão. E se ela tem mara em tomar mais uma dose, o que pode acontecer com essa pessoa que está insistindo em tomar? Ela já foi imunizada e ela acha que tomando mais, mais imunizada. Ela não vai estar mais protegida e protegida em dobro. E as consequências? Não, as consequências que vai lotar o serviço de saúde, vai tirar a vez de uma pessoa que realmente precisa. Mas aí ela não vai estar colocando mais vírus? Não. Ela vai... Naquele risco de um para quinhentos, para meio milhão, ela pode entrar de novo, se a gente for pensar nessa estatística. Mas eu acho que a questão principal não é nem essa, assim, não tem essa... Ah, eu estou... Me garantindo. Não há uma garantia maior, ela só está tumultuando, foi o que a gente colocou, e tirando a vez de outra pessoa, né? É a questão da conscientização mesmo. É a questão de cidadania, de civismo, de respeitar as regras no momento de muita dificuldade. Eu acho que, eu vou repetir, brincar com coisa séria não tem a menor graça, sabe? Você quer passar alguma coisa do WhatsApp? Vai lá, recomenda vacinar, coloca o endereço dos postos de saúde para a pessoa vacinar, coloca uma coisa séria, para com esses treinos de ficar mandando esses kkkk, enfermeira que não sei onde, enfermeira que não se identifica, ah, para com isso, vamos guardar com as coisas, brincar com coisa séria. Doutor, a gente falando do macaco, surge uma dúvida aqui, só de uma dúvida pra gente, é saber o seguinte, o macaco está lá na selva, é só ele? Outros animais não poderiam ser picados? Ele é o que a gente coloca como usual, qualquer outro animal a gente coloca como algo que fugiu do... Mas é possível então? É, mas é muito raro, é raríssimo a gente ter outro animal como o hospedeiro que a gente coloca do ciclo silvestre, não é o comum, é o macaco. Como erradicar então o mosquito? Ele é a causa de tudo, ele é o vetor de tudo? Não, o mosquito a gente não vai erradicar. Não vai ter jeito. Ele faz parte da natureza. O que a gente precisa fazer é se vacinar. Esse mosquito a gente não vai... A prevenção é com a gente então? É com a gente. Total. A gente tem que tentar erradicar e a gente tem que continuar a campanha contra o Aedes. O Aedes ele não faz parte, a gente não é pra ter mosquito na área urbana. O Aedes foi um problema da urbanização desenfreada do início do século passado, que a gente se infestou de Aedes nas cidades e tal. Então o Aedes é uma coisa a ser, é um mosquito a ser combatido, ele é um mosquito a ser erradicado. Se é que isso ainda é possível hoje em dia. Agora os mosquitos, é o que a gente colocou, os mosquitos da selva, os mosquitos da mata, eles são mosquitos de lá. A gente tem que se proteger, que é vacinar, usar o repelente, se vacinar pra ir até a mata, pra ir até os locais onde existem esses mosquitos. Ótima informação, porque na verdade eu não sabia que o mosquito não podia, não pode ser combatido, que ele vive na natureza. E eu acho que pra população brasileira também, a população mineira, parar de matar os coitados dos macacos. Por favor, vamos informar pra ir. E como salvar o macaco na hora dessa, hein? O macaco é tão vítima quanto a gente, só que ele serve de alerta pra gente. Serve de alerta e matar o macaco tá dando trabalho a mais pra gente, pro serviço de vigilância, porque a gente tá tendo que gastar energia com uma situação que não precisava. Na linguagem do próprio prefeito, né? Muito ajuda quem pouco atrapalha. Você não pode ajudar em nada? Não atrapalha. Já tá ajudando, fica quieto. Olha, o que eu tenho sentido, doutor, é que só tem uma saída. A vacinação. Mais nada. É vacinar. É se prevenir. Com calma, tranquilidade. Com calma, com tranquilidade. Pega a saída toda, leva o cartão de vacinação. É vacinação, sim. Quem não quiser contrair, é vacinar. Doutor Ricardo, como o senhor bem disse, os homens nessa faixa etária que estão se negando em vacinar... Triste. As mulheres, eu sei disso porque lá em casa eu tenho um desses. E com carinho, conscientizando o meu marido. Há dois anos atrás eu falei, vamos no posto, vamos nos imunizar, principalmente a gente que vai muito pra área urbana. Então eu acho que é uma obrigação das mulheres também, mães ou esposas desses homens, tá conscientizando que vocês precisam se vacinar. Doutora, outra coisa. Quantos óbitos nós já temos por causa dessa maldita febre amarela? E nós chegamos a 17 em Minas Gerais, né? Foi o último levantamento que foi feito. Agora, tem casos que estão sendo observados, né? Eu acho que o dado atualizou. Atualizou? Hoje, meio-dia. Passou? Sim, acho que tem o dado de ontem, meio-dia, mas eu não sei. Vamos levantar aqui. Vamos levantar. Porque os números vão mudando e a gente, não, eu não sei ainda em tempo real, pra poder dizer. Mas a gente já teve casos confirmados, tanto de casos suspeitos, de pacientes que estão em observação, como pacientes que faleceram. É, isso já é um sinal pra população mineira se vacinar. Como diz o Doutor Ricardo, vão aos postos de vacina. Mas vá ordeiramente, organiza a família, pega o cartão de vacinação de todos eles lá, põe o direitinho e fala, olha, hoje nós vamos vacinar. Então nós vamos ficar por conta disso. Se tiver um pouquinho de espera lá no posto, não fica com aquela conversinha. Tá demorando, hein? Tu luto, hein? Onde é que vai dinheiro dos impostos, hein? Que coisa. Vamos entender que nós estamos numa situação agora perigosa. Vamos entender que nós estamos num momento próximo do crítico. Não vamos chegar no crítico. Vamos fazer a sua parte, pega a sua família, leva legal, ó, vacinamos todo mundo. Sabe, toma um sorvetinho, leva uma frasqueirazinha, faz um piquenique lá na fila. Fica numa boa, agradeça quem te atende lá. Eu tô indo com a minha família vacinar, igual o cidadão era, ele tá sugerindo ali. Mas eu perdi meu cartão, não tenho cartão. E aí? Não tem algum procedimento? Posso vacinar assim mesmo? Normalmente nos postos em que as famílias têm cadastro, que é o posto de referência, a gente tem um registro de todos os moradores, os registros que a gente fala, que a gente coloca como registro das famílias, né? E lá a gente pode refazer e ter acesso a quem já foi vacinado ou não. Então vamos às informações aqui, ó. Agora, se não tem história vacinal nenhuma e a gente não consegue comprovar, a segurança é que a gente vai ter que ir vacinar. A produção TV Verdade já correu atrás, já me passou a ficha aqui, ó, tá vendo? Números atualizados da febre amarela em Minas Gerais. Desde o início do segundo período do monitoramento da febre amarela, julho de 2017 a junho de 2018, 47 casos de febre amarela em Minas Gerais. Você vê, até janeiro de 2018, né? 25 pessoas morreram e outros 99 casos continuam em investigação. Do total de casos confirmados, 93,6%, 44% são do sexo masculino e 3%, 6,4% do sexo feminino. A média de idade dos casos confirmados é de 46 anos, entre 15 e 88 anos. Todos os casos foram confirmados laboratorialmente. O Código Senta estava conversando antes do programa, tinha um caso que estava sendo investigado ainda, onde que era que só chegou a citar e que foi, que não tinha confirmado ainda, fora daqui, foi em São Paulo, que teve um caso. São Paulo também está tendo muitos casos. Uma pessoa que morreu, quer dizer, a pessoa que tinha falecido. Que está sendo investigada se foi em relação... É, onde que foi essa pessoa? São Paulo? Em São Paulo? Mas de quê? Da reação vacinal? A pessoa tomou a vacina e morreu. Ah, tá. Aí foram... Notificaram. Mas aí o que precisa fazer? Vários exames são feitos e, uma vez identificado o vírus da febre amarela, em laboratório a gente consegue dizer se esse vírus é um vírus vacinal ou se esse vírus é um vírus silvetro, vírus que circula. A gente consegue fazer essa diferenciação em laboratório. Então só os exames finais vão poder comprovar. Lembrando que no surto de 2017 a gente não teve nenhum caso comprovado de complicação vacinal, apesar de a gente ter tido algumas notificações de pacientes que internaram no Eduardo de Menezes. Porque o que acontece? Como a vacina leva 10 dias para começar a fazer efeito, eu posso ter me vacinado e ou já estar doente, ou contrair a doença, enquanto a vacina ainda não fez o efeito. Então ela demora 10 dias para fazer efeito. 10 dias. Então a gente teve casos assim no Eduardo de Menezes no ano passado e como pode haver essa confusão com a vacina, a gente registra esses casos e manda esse material para análise mais detalhada. Todo material que foi analisado no ano passado, nenhum comprovou que foi o vírus da vacina. Todos os pacientes que a gente teve essa suspeita foi o vírus mesmo transmitido pelo mosquito. E muitas vacinas a gente vê... Então em São Paulo a gente tem que esperar, né? Ou seja, a vacina não marca. Muitas vacinas a gente vê o seguinte, a pessoa fala assim, Ah, eu não vou tomar vacina porque eu tenho alergia a ovo. E tem essa indicação lá? É, a questão da alergia a ovo, aí ela precisa ser avaliada mesmo por um especialista, porque eu não consigo te dizer aos certos locais, mas tem, por exemplo, crianças principalmente que têm alergia a ovo, tem alguns locais específicos que a prefeitura está orientando para que essas pessoas recebam a vacina, se desencadenharem em algum processo alérgico, então elas conseguem ter uma assistência já imediata. Doutora, doutora, e com relação aos idosos, existe algum impedimento? Deixa eu completar aqui. Os idosos, os diabéticos, os diabéticos idosos, que um amigo meu é diabético, idoso, tomou vacina e está com uma cara muito boa, coradinha. Está liberado para todo, para idoso, inclusive... Está falando isso para mim, doutor? Olha, doutor... É porque você falou de idoso. Mas essa pergunta, doutor, essa pergunta é interessante, porque ela remete naturalmente a uma pergunta em causa própria. Claro, mas eu já estou imunizado. Eu já estou vacinado. Mas e os idosos? Como é que é isso? Existe algum problema, alguma barreira? A recomendação agora é que idosos, mesmo com comorbidade, a gente pode dizer que pressão alta, diabetes, não tem problema, eles podem e devem vacinar. Algumas situações específicas ainda precisam passar por uma avaliação para a gente ver o custo-benefício. Vou dar um exemplo. Um paciente em tratamento para um câncer que está fazendo uma quimioterapia, que está usando alguma medicação que abaixe a imunidade, ou um paciente com uma doença reumatológica que toma uma dose de corticoide muito alta, que são doses que a gente coloca como imunossupressoras, ou outros medicamentos imunossupressores. Mas isso é uma parcela muito pequena da população. E essa parcela da população, sim, precisa passar pelo especialista. Por exemplo, o paciente HIV positivo, precisa passar pelo médico, pelo infectologista para avaliar, para ver como está a situação das células de defesa, para ver se ele pode ou não estar vacinando. Mas são situações muito específicas. Então, pode ser que apesar disso, o médico que acompanha indique, ou nesse caso, o contraindique. Aí, as recomendações para esse grupo de população, tem que ser mesmo, o uso de repelém e evitar ir para áreas de mata, evitar de ir para trilha, evitar de ir para zona rural. Então, a gente... Mas isso é uma pequena parcela da população. A maior parte da população é só procurar o posto de saúde e ser vacinado. E lembrando que a vacina demora 10 dias para começar, para ver o filho. Então, não adianta. Eu vou viajar, vou assinar o e viajar amanhã. Vamos correr aos postos com organização. Uma especificidade aqui, uma coisa bem específica mesmo, é uma pessoa que lava a carro para mim e o Simão gosta de tomar uns goró. Ele bebe, mas bebe assim... Todo dia dá umas 3 ou 4 garrafas de cerveja. Por ser uma pessoa que tem esse consumo diário de álcool, tem alguma contraindicação para ela? A contraindicação é ele pegar a febre amarela. Ô, Simão! É! Vacina! Você trata de tomar vacina aí, seu medroso, está vendo? A doutora já falou que não tem problema. Então toma! Se tomar a pinga, a caixa, você vai tomar a vacina. Ela é uma doença aqui. Me ajuda aí. Isso é pingusto, viu, Simão? Vai tomar a vacina, viu? Vai para tomar a vacina. Ela é uma doença que ataca, na forma grave, todos os órgãos do corpo. Mas ela primeiro vai para o figo. Para a gente pensar que a pessoa é etilista, ela já tem alguma cirrose e tal. Etilista é pingusto, né, doutor? É! Então ela já tem algum comprometimento no fígado, um comprometimento hepático. Ela for contaminada por um vírus, como a gente colocou, hepatotrópico, então a chance de complicação é maior. Então a contraindicação para ele é pegar a febre amarela. Ele tem que vai ser... Pois é, vamos vetar aqui. Isso ataca o cérebro também, né, doutora? Esse vírus chega a atacar o cérebro. Sim, ela é uma doença que tem uma atração maior pelo fígado, mas ela é uma doença que a gente fala sistêmica. Na forma grave, ela compromete os rins, o paciente tem insuficiência renal, ele precisa fazer hemodiálise, ele compromete a questão sanguínea, né? Então as pessoas têm sangramentos, por isso a questão da transfusão, então pode ter sangramento cerebral, hemorragia cerebral, pode ter edema cerebral, compromete pulmão que pode ter hemorragia alveolar, coração, ele choca, pressão abaixa. Então é uma doença gravíssima. Ela vai primeiro para o fígado, depois ela dissemina por todo o organismo. Vamos registrar algumas participações aqui, a Amanda Ribeiro, bancada bonita, a Amanda lá de Varginha está mandando um abraço para você aqui, Guiomara Eduardo Oliveira, bom dia a todos da bancada, Lucas Moreira, bom dia, Marcinha Diana Martins, adorando o programa, muito obrigado, Fábio Alves, bom dia também, Jorge do Forró de Itabirito e a Ramira Patrícia, bom dia, Jorge, nosso abraço, Jorge, nosso abraço, Jorge. Vamos aproveitar que o programa está chegando na reta final aqui. Doutor Ricardo Tavares, por favor, considerações finais sobre essa doença que está deixando aí a população em alerta. Antes eu preciso mandar um abraço para o Paul Rogério, ele é vigilante lá do bairro Venda Nova e trabalha no Tribunal de Justiça. Paul, está mandado um abraço. Olha, as minhas considerações finais, eu não posso deixar, doutora, de parabenizar o belo trabalho que a Secretaria de Saúde está fazendo. A comunicação que está tendo o povo, as informações que estão tendo, a fila que o pessoal está indo, nós já temos hoje mais de 70% de pessoas vacinadas. Então, fica o meu abraço a todos vocês que fazem parte da Secretaria de Saúde. Pois é, agora então, rapidinho. Pouco tempo para você agora, cidadão Éder, considerações finais aí, que eu sei que são finais e são objetivas. Com certeza. Inicialmente, vou só avisar que eu não vou mandar os meus abraços hoje exatamente pela exigüidade de tempo. Agradecer a presença do Pecão aqui, né? O Pérego de conosco, o Maquinha, gente boa. Prazer em tê-lo aqui conosco. É isso aí. E principalmente, pelo fruto, a gente conhece a árvore, né? Então, nós estamos aqui acompanhando diuturnamente o progresso que tem tido o Eduardo de Menezes. E agora sabemos por quê. Uma pessoa competente, objetiva, sem blá-blá-blá e sem conversa fiada. Então, você que é população, faça a sua parte. Vacine-se de modo ordeiro e, principalmente, cumprimente e agradeça os funcionários de postos de saúde, que você já está fazendo muita coisa de vida. Amanda Barros, você que é modelo, modelo de mãe, que já levou o filho pra vacinar e tudo mais, rapidamente, suas considerações finais. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos e, mais uma vez, pedir à população mineira não fique com medo, vá aos postos de saúde, por favor. Um beijo. Thaísa Drummond, agora as considerações finais com a doutora, que deu todas essas explicações pra gente aqui, importantíssimas pra você. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e estar esclarecendo. Espero que tenha contribuído, colaborado pra sanar as dúvidas dos colegas da bancada e da população em casa. Fica o reforço, a dica da questão da vacinação e queria já deixar aqui um agradecimento, um abraço a toda a equipe do Hospital Eduardo de Menezes, que está trabalhando incessantemente pra garantir a assistência de qualidade adequada a todos os pacientes que estão chegando lá. Então, um abraço e um agradecimento pra todos os colegas e colegas que estão lá trabalhando. É, a gente que agradece a sua participação, pela sua simpatia, pela sua disponibilidade, inclusive, e vamos deixar bem claro, né? Importante, então, o recado é se vacinar. Sim. Mais importante. O mais importante. Acho que se tiver que, de todo esse programa hoje, ficar um recado pras pessoas é procurem um posto de saúde. Se você não foi vacinado e se vacine. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Tá, então, a gente... Que volte no dia seguinte, tenha paciência, gente. Exato, e leve seu filho, né? Leve sua mamãe, seu... Até sua sogra. Leva? Até a sogra. O vizinho. Olha que bacana a integração, né? Vizinho, amigo, parente, faz todo mundo. Ok, gente, olha, muito bom dia pra você, uma bela quarta-feira e a gente volta... Eu volto, né? No sábado, no Bola na Área, você vai ter todas as notícias do esporte comigo no sabadão. TV Verdade, amanhã tem mais. Um abraço pra você, muito obrigado a todos e a você pela audiência e pela participação. Até.